oi rapaziada tô começando mais um vídeo aqui no canal e hoje tô com a galera aqui ó a galera de fora com a cidade cidade de leste cidade de leste paraguai rodou quantos quilômetros 310 quilômetros 310 então é pertinho aqui mais ou menos essa galera aqui ó é do paraguai tem um clube lá station pi como é andar de carro baixo lá no paraguai lá pra vocês tem algum pra polícia acha ruim como é que funciona ali não tem problema o carro baixo a maioria é uma cultura pra você para montar o carro vocês acham peças lá no paraguai ou vocês têm que importar também como é que funciona pra você estava colocando o carro de vocês baixo a maioria consegue pensar ali suspensão eu vi que a suspensão de vocês é brasileira brasileira vocês usam um tebão e castor tem as duas lá no paraguai não existe uma marca de suspensão de lá não só tem gente que instala a suspensão e ele aí então vocês têm vocês têm que importar do brasil pra entendi então rapaziada vamos vamos falar do carro de vocês esse aqui seu nome joão joão mas escreve rua pra brasil vem aqui vem falar do seu carro que que carro é esse toyota vix toyota vix esse carro não tem no brasil não no brasil não essas rodas que você está usando que roda que é a guatanave qual qual o aro aro 15 tala 8 aro 15 tala 8 é a suspensão aro qual suspensão é tebal de meia é vocês têm uma loja lá vocês preparam em casa como é que funciona para vocês montar o carro tem loja especializado o gol ao porta-malas foi foi montado na loja tudo certinho tem que montar na loja e tem montado que a gente monta e entendi e foi tranquilo rodar os 300 e tranquilo 310 quilômetros tranquilo vem de boa muito topa galera que saiu lá do paraguaio para estar aqui no evento quarta amigos do bem aqui na cidade de muarama foi um prazer falar com você então galera continuando aqui com a galera do paraguaio tô aqui com marcos ele também rodou 300 307 quilômetros 307 quilômetros ataque o muarama escasseu que carro que é esse Toyota Premium Toyota Premium essa roda que roda é TSW aro 18 pneu é 185 35 ele fixa a suspensão a arco a arco foi tranquilo também para rodar tranquilo tranquilo tá aqui no Brasil aqui é prestigiar um evento é bacana como é que é minha primeira vez que tô vindo aqui primeira vez no Brasil um evento no Brasil bacana o evento aqui é bom que ele é a gente chama de beneficente para ajudar os cães de rua e é muito bacana e eu agradeço em nome do pessoal da organização e agradeço a presente de vocês aí valeu 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 então galera agora eu tô aqui ó com o Manuel ele tá com esse carro aí que é comum de ver nas ruas do Brasil é um Corsa então vamos falar dela a roda que roda que você tá usando a roda que você tá usando qual suspensão Castor Castor ar válvula de válvula de meia válvula de meia então a galera aqui a maioria é válvula de meia ou não é só esse que é de oito foi tranquilo para rodar os quilômetros para cá não teve que dar umas paradinhas não tem problema com polícia não foi pelo menos isso foi tranquilo então é a galera do Paraguai aqui marcando presença no terceiro amigo do bem prazerão tá falando com vocês aqui tô aqui agora com Orlando apelido Álvarez Álvarez Riquelme que Álvarez Riquelme eu não entendi o que você falou mas esse carro seu que carro que é ele é diferente esse carro que eu nunca vi ele Toyota Premium Toyota Premium é essa cor é original e a pintura é original também ou não não já teve um um banho de tinta que a gente chama que roda é essa é a Vicenças da Vitória a Vitória 17 a 17 o pneu você também tá com suspensão a ar também qual suspensão que você tá usando é bom é bom muito bacana rapaziada gosta muito suspensão a ar lá a maioria dos carros suspensão a ar lá é a maioria é mais cômodo e evitar raspar o carro é que vai passar em alguma lombada algum desnível da estrada e é foi tranquilo também para tá chegando aqui ou acontece alguns e também da cidade ela é sim toda a galera que é toda essa aí é a galera do Paraguai lá do station pi a galera do clube station pi lá é um prazer tá falando com vocês aqui eu agradeço a presença de vocês aqui o Moarão então rapaziada estivemos aqui com a galera do station pi a galera que saiu lá da cidade de leste e veio parar aqui o Moarama no quarto amigos do bem queria agradecer a você participar do vídeo eu quero agradecer você então vamos lá então agradece em Guarani aí em Guarani em Guarani em Guarani cháu dia cháu dia cháu dia então como é que é cháu dia cháu dia então é isso aí rapaziada ficamos aqui a galera do Paraguai que marcou presença aqui o Marama esse é esparrados mais que um canal nosso estilo de vida station pi rapaziada e 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti